Toda noite Alguém que eu nem sei o nome E se esconde em silêncio do outro lado e nada diz Mesmo assim meu coração teimoso bate tão infeliz Ouço a respiração que vem da sua boca E me transporto pra você numa viagem louca Quem é você que está mexendo com meu sentimento Que faz amor comigo em pensamento Que vem em sonhos pra me dar prazer Quem é você que me alucina e que me enlouquece Meu coração me diz que te conhece Quando toca o telefone já sabe que é você Ela se esconde em silêncio do outro lado e nada diz Mesmo assim meu coração teimoso bate tão infeliz Ouço a respiração que vem da sua boca Quem é você que está mexendo com meu sentimento Que faz amor comigo em pensamento Que vem em sonhos pra me dar prazer Quem é você que me alucina e que me enlouquece Meu coração me diz que te conhece Quando toca o telefone já sabe que é você Quem é você que me alucina e que me enlouquece Quem é você que está mexendo com meu sentimento Que faz amor comigo em pensamento Que vem em sonhos pra me dar prazer Quem é você que está mexendo com meu sentimento Se conhece, quando toca o telefone, já sabe quem é você.